Fala pessoal, tudo bom com vocês? Radz aqui, agora estamos com mais um vídeo para a nossa parte 4 desse mod Daughters of Ash Está ficando cada vez mais incrível jogar e hoje eu vou dar um pequeno spoiler desse vídeo que esse episódio está maneiro Eu curti basicamente as coisas que eu encontrei nesse mod, porém também aconteceu uma coisa muito triste que eu vou falar para o final do vídeo Então vamos começar a nossa parte 4 do mod Daughters of Ash, vocês estão curtindo bastante, então continua apoiando com aquele like se você chegou agora aqui no canal E ainda não é inscrito? Se inscreve aí e assista lá as primeiras partes, eu vou fazer uma playlist só para esse mod Para quem quiser assistir tudo bonitinho detalhadamente e depois vai sair uma análise dele como foi pedido Então no capítulo passado basicamente a gente fez o caminho que o mod manda a gente fazer Então eu desci até as profundezas de Blighttown e por lá eu consegui tocar o sino na parte de baixo Enfrentei o Charger de Charge que inclusive tinha um NPC piromante do lado dele ajudando E depois eu ainda dei uma volta lá em Ash Lake que particularmente não teve grandes mudanças, pelo menos ainda não Então eu decidi voltar lá para cima para tentar tocar o segundo sino E o fato é que eu consegui ir comprando uma luva lá do vendedor Crest Fallen lá na Insane Fortress Comprando essa luva eu consegui tocar os dois sinos finalmente Porém eu voltei no Iron Golly e nada aconteceu Então para a gente descobrir o que vai acontecer provavelmente a gente vai ter que descer até Tomb of Giants Visto que quando eu toquei o segundo sino, o sino das Gárgulas, apareceu o Nito despertando Então provavelmente tem alguma coisa a ver com aquele local E por lá nós talvez devemos ir e alcançar Anno London Então exemplo retrospectiva do último episódio e agora vamos começar Antes de eu ir para Tomb of Giants eu decidi dar uma explorada em New London Ruins Porque o caminho exato para eu ter feito era ir para New London Ruins antes de Blytown Porém aconteceu algum bug que eu consegui acessar Blytown com a Master Key Coisa que não era para ter acontecido Eu tinha que pegar uma chave dentro de New London Ruins para poder conseguir para Blytown Então eu falei, eu vou explorar esse local, vamos ver o que vai acontecer aqui E basicamente não aconteceu nada Sim, New London Ruins é quase uma cidade pacífica Não parece mais o Rio de Janeiro cheio de violência nem nada O lugar está uma calmaria com exceção de alguns undeads que eu achei Mas em geral a maioria dos undeads estão lá sentados lamentando pacificamente Muito estranho, mas isso deve ao fato que eu teria que acessar esse mapa logo no início Então eu acredito que eles facilitaram Eu não quero ver quando eu baixar a água desse mapa Porque eu acho que tudo que não estava aqui em cima vai estar lá embaixo Vai ter muito fantasma lá embaixo Mas enfim, eu achei alguns itenzinhos como uma club e uma rapieira lá O Wingvert está no mesmo local Achei a chave E por fim que é a chave que vai dar acesso ali ao caminho de Blytown Que eu já tinha aberto E mais nada Basicamente esse foi o rolê para New London Ruins Não tinha nada aqui, não tinha bicho nada Muito fácil Eu decidi dar uma volta por Valley of Drakes E lá eu peguei alguns itens Mas nada demais também E tinha um javali ali na ponte dos Drakes Que me pegou um pouquinho de surpresa Eu não sabia que teria um javali ali Mas fora isso também, nada Então vamos encarar aqui os nossos reais problemas E vamos descer para Tomb of Giants Chegando no caminho ali das caveirinhas Eu encontrei Petrus, Rhea e o pessoal ali Os clérigos doidão Já preparados para descer Isso a gente encontra lá em cima em Firelink Shrine E eles se moveram para cá para baixo Dando e insinuando que eles vão entrar a Tomb of Giants Conforme a própria história do jogo nos fala Então eu desci e vambora Alguns detalhes interessantes aqui em Tomb of Giants A primeira parte inicial de Tomb of Giants É que eu achei particularmente mais simples E bem mais fácil Visto que Tomb of Giants é um mapa que geralmente a gente volta depois de New London Mas agora não Então eu acredito que o jogo deixou um pouco melhor Um pouco mais acessível para a gente Tem os malditos carinhas que ficam invocando as caveiras Matando ele as caveiras vão morrer normalmente E tem vários deles atirando fogo Basta você matar e não tem muito segredo Uma das coisas interessantes que eu encontrei aqui Foi um daqueles monstros que a gente encontrou no London Que inclusive são os que levam a gente para lá Então já começou a aumentar um pouquinho ali A minha esperança de que eu estou no local certo Se esses monstros estão aqui Coisas que eles não estão no jogo original É porque tem a ver com o fato de eu poder conseguir ir para a New London Vamos então seguir em frente para ver o que vai dar Explorando encontrei uma tal de chave do pecador Basicamente eu não faço ideia ainda do que ela serve E para que ela serve Outra coisa interessante é que naquela parte que tem um monte de tumba Que inclusive você pode deitar no caixão Tem um Titanite Demon lá Coisa que não tinha nenhum Nada de Titanite Demon para atrapalhar a gente aqui Não sei porque tiraram, mas não tem Outra coisa interessante é que quando eu vi ali uma fogueira Eu falei, oba, vou sentar nessa fogueira Porém a fogueira era explosiva Sim, é uma fogueira que você chega perto Ela simplesmente explode, te dá dano E dentro tem uma daquelas caveirinhas feto ali Bizarro, assustador e estranho Uma fogueira que explode Mas pelo menos ela não me deu tanto dano Eu encontrei um tal de Reaper's Rune Eu ainda não cheguei a usar esse item E eu vou ver depois para que ele serve exatamente Visto que ele é um consumível Eu só posso usar uma vez Depois eu vou fazer um vídeo mostrando só os itens que eu adquiri E usando esses itens aí em questão Então eu fui e segui em frente em direção ao PeeWeeel Primeiro fato O PeeWeeel eu achei que ele estaria bem fácil Eu enfrentei ele, matei ele totalmente De uma forma muito simples, muito rápida Porém ele tem uma segunda fase Que é mais ou menos misturado com a segunda fase Que ele já tem no chefe original Porém você tem que matar ele aqui E aí ele atinge, acessa ali a segunda fase Que ele simplesmente se multiplica Em vários PeeWeeels Só que eu achei que ele se multiplica Em número muito maior Do que o PeeWeeel original E ele fica com muito mais HP Pelo menos foi a impressão que eu tive Visto que são poucas vezes que eu dou muita atenção Para a segunda fase do PeeWeeel Porque todas as vezes eu mato ele super rápido Então eu posso estar enganado Mas eu acho que não Mas sim, eu achei que ficou mais difícil E vários PeeWeeels atacando ao mesmo tempo E com muito mais HP Para um PeeWeeel do NG mais 1 Até no NG mais 7 ele tem pouca vida No NG mais 1 ele estava com bastante vida Então é um fato aí interessante Esta segunda fase aí do PeeWeeel Ou seja lá o que for Mas ele morre e tipo ressuscita multiplicado Bem estranho Então eu cheguei em Tomb of Giants E para minha surpresa E para a infelicidade de vocês Que gostam de me ver morrer Tomb of Giants está muito Mas muito mais enxergável Está muito claro esse local Cara, dá para enxergar super de boa aqui Isso, pelo visto, foi os mods que fizeram Justamente pelo fato de que Como a gente vai acessar aqui mais cedo A gente não tem acesso a todos os apretrechos Que daria, por exemplo, aquele chapéu que ilumina Ou algumas magias de fé Que faria você conseguir acessar esse local facilmente Eu acho que esse foi o objetivo De meio que facilitar você chegar aqui Acredito eu Porém, não sei se é isso o fato Porque para poder ir para o NoLondon O Pinwheel ele dropa um item Que é uma chave Que é uma orb Essa orb aí vai ter que ser usada Para ir para o NoLondon Então acredito que Eu só tenho que voltar agora Aqui em Tomb of Giants Lá para frente Quando for matar Os quatro lords Mas eu segui em frente Vou ver o que dá aqui nesse local Então Eu feliz da vida Eu estava com muito pouco HP Logo depois do Pinwheel Tinha uma bonfire Eu cheguei todo feliz E era uma bonfire explosiva Lembra que eu falei que ela não dava dano? É, mas se você estiver sem vida Ela vai te matar Então Eu morri para a bonfire Mas tudo bem Voltei para o mesmo local Descobrindo que já era uma trepa Essa bonfire Eu segui em frente E logo ali embaixo Onde tem uma espécie de casinha Que tem várias caveiras dentro No telhado Tinha uma fogueira E eu fui Com medo de ser trap Do mesmo jeito Mas eu já estava com mais vida E dessa vez era a fogueira Sim A fogueira que fica lá perto do Patches Não está mais lá E agora ela veio para cá Nesse telhadinho Aproveitei para explorar E entrei ali no telhadinho Onde era para ter várias caveiras Ali dentro Mas ali agora Só tem um gigante E tem uma estátua do André Com uma White Titanite Slab E só De boa Não tinha nenhuma caveira aqui Bem mais fácil até E o interessante É que eu achei o lugar Super mais simples De se passar Tinha vezes Que as caveiras Não ressuscitavam Não sei se eu ativei Alguma coisa Que depois elas começaram A ressuscitar Mas muitas caveiras Gigantérrimas Não estavam ressuscitando ali Então foi bem mais tranquilo De passar o caminho Eu encontrei Inclusive O Patches Que por padrão Aconteceu a mesma coisa Tudo normal Enfrentei ali Os clérigos Lá embaixo Que viraram Hollows E voltei Confrontei o Patches E foi tudo A mesma coisa Nada também De Black Knights Aqui pra encher o saco Então Com o caminho mais claro Iluminando pra mim Foi bem fácil Chegar ali Naquela parte Perto Do Nito Fato interessante É que tem uma coluna Um precipício ali Que você é invadido Eu não fui invadido E lá no final Tem uma fogueira Que era pra estar antes Então eu sentei ali na fogueira E fui andando Até a Nito Aconteceu coisas estranhas No caminho ali Tinha poucos inimigos E quando eu cheguei ali Na sala Mais ou menos Que é antes do Nito Que a gente tem Vários bebeizinhos Esqueletos E vários P-Wheels Atacando Inclusive Não tinha nada Tava com um tom Totalmente azulado Aqui tava muito mais escuro E mais Bizarro o clima E vários esqueletos Em pose de reverência Basicamente Não tinha mais nada Aqui Alguns itens Que eu peguei Mas não tinha inimigos Nem nada Que eu achei muito estranho Eu falei Vamos tentar enfrentar o Nito Pra ver o que dá Pra ver se tem mais Algum item pra gente pegar E mano Que chefe difícil Primeiro Pela grande surpresa Que eu tive Que não é só o Nito Que você enfrenta Você enfrenta A Ciaran também O que é muito estranho Ela tá com o nome De Gravedow A Ciaran Como se fosse A filha do túmulo Eu não sei Se isso no nível de lore Eu não lembro De uma história da Ciaran Ter algum relacionamento Com o Nito Mas é muito bizarro Dois chefes ali Em um então Mas que compartilham O mesmo HP Pelo que eu entendi Pelo que eu entendi Eu falo porque Eu simplesmente Eu não consegui derrotar Esse chefe Ele tá muito forte O Nito tá dando Muito dano E a Ciaran Também não te dá Abertura quase pra nada Ela tira muita vida Do seu personagem Muito forte Muito overpower Eu tentei enfrentar Algumas vezes Sem sucesso Eu falei Eu acho que não é O momento agora De enfrentar Visto que Eu não tenho que conseguir O Lorde Vess Então eu acredito que Eu acho que é por isso Que eu estou morrendo Porque não é Realmente o momento Então eu falei Eu vou voltar E eu vou pra Anno Londor Porém Eu fui avisado Que se eu for pra Anno Londor Eu não vou conseguir Voltar tão facilmente Visto que o método De você conseguir Teleportar entre as fogueiras É diferente Então eu teria que ir Para os Depts Antes Então eu não vou Pra Anno Londor Eu vou para os Depts E primeiro Pra acessar os Depts A gente precisa ir Pra onde? A gente precisa voltar Pra Blytown Pra aquela desgraça Então vamos voltar Pra Blytown Né? A gente chegou aqui Sem sucesso Morreu pro Nito Mas pelo menos A gente matou E pegou a orb Que é necessário Pra gente ir pra Anno Londor Mas não agora Então eu fiz a subida Invertida de Blytown Agora né? Porque os Depts É do caminho oposto O caminho está Basicamente Normal Em relação A quando você desce Os Depts Com aqueles inimigos chatos Com a única diferença É que você não tem Uma fogueira No meio do caminho Então a subida Se torna um pouco Mais chatinha Pelo fato de você Não ter Esse checkpoint ali no meio Então eu subi Depois de algumas tentativas Não foi tão complicado E eu cheguei nos Depts Primeiro eu tomei um susto Porque a porta gigante Falava que eu não conseguia abrir Aí quando você tenta de novo Você encontra uma chave derretida Na porta Que abre a porta Que é muito estranho E tem uma fogueira ali E com essa fogueira A gente conseguiu Acessar os Depts E explorando os Depts Eu não consegui abrir Aquela porta de madeira Que vai me dar acesso A parte inicial Lá dos Depts Realmente Para poder conseguir Acessar o Capra Demon E etc Então eu tive que explorar Um pouco a área Até que eu encontrei Uma tal de Work Ski E essa chave Possibilitou abrir Aquele atalho Da porta de madeira Para eu poder subir Os Depts Eu não enfrentei Aqui ainda O Chefão Dessa área Pelo fato de que Eu não vou conseguir Enfrentar ele ainda Eu vi que eu tenho Que fazer outra coisa E eu vou mostrar Nos próximos vídeos Como a gente matar Essa desgrama Então por enquanto Vamos seguir O padrão Vamos subir Subindo Não teve muitas diferenças Nem nada Ali tinha o açougueiro Tinha os Undeads Basicamente Sem muita modificação Então eu cheguei E subi aquela área Onde você encontra Um vendedor Aquele vendedor Que fica atrás das grades Ou vendedora E você abre o atalho Para Firelink Shrine Um detalhe Que a vendedora Não estava ali Então provavelmente Vou encontrar em outro lugar Mas beleza Vamos seguir em frente Então desci de volta E voltei para o caminho Do Capra Demon Respirei E falei Vamos logo enfrentar Esse chefe Então fui Atravessar a névoa E para minha surpresa Não tinha Capra Demon aqui Tem uma bom Fire E o vendedor Está logo ali Atrás das grades Bem Interessante E estranho Mas diferente Já gostei Quando fica diferente Eu gosto Peguei ali então Sentei na fogueira Conversei com o vendedor Mesma coisa Diferença que agora Ele está aqui Então eu falei Vamos ver onde está Essa desgraça De Capra Demon Vamos seguir em frente A gente vai encontrar Ele em algum lugar Não é possível E tcharam Ele estava simplesmente No meio do pátio Ali onde fica pegando fogo E simplesmente Ele se moveu Daquele lugar Onde está a fogueira Para cá O que eu achei legal Eu comecei a enfrentar ele Ele tinha um cachorro Inclusive E eu acabei morrendo Para ele na primeira vez Tranquilo Voltei para Bonfari E vou enfrentá-lo Novamente Tinha uma névoa ali E eu fui enfrentar Matei alguns inimigos No caminho E... Bem Aconteceu uma coisa Que o Capra Demon Ele meio que ficou preso Ali numa parte Entre duas madeiras Então eu aproveitei Então eu aproveitei para puni-lo Eu comecei a atacar ele Com piromancias Enquanto a minha piromancia Acabou Eu fui e decidi atacar ele Com golpes Melee mesmo Foi aí que quando Simplesmente Rolou um bug muito louco Ele simplesmente Voou fora do mapa E desapareceu E aí Começou uma segunda fase O nome do chefe Mudou ali embaixo A música mudou E virou um tal de Capricious Thraw Só que O chefe simplesmente Não apareceu Eu não sei se o Capra Demon Ele ia se transformar Nesse Capricious Thraw Ou se Apareceu um chefe novo Mas ele não apareceu Porque o Capra Demon Tinha voado para fora do mapa Então eu falei Eu vou me matar E vou voltar para cá Para enfrentá-lo Fiz isso Matei ali para os Undeads Que estavam ali atrás E quando eu voltei A Neville tinha sumido E não tinha mais Capra Demon Ou seja O chefe simplesmente Foi dado como um morto Porém eu não ganhei O item que eu precisava Matando ele Que a princípio Pelo que me falaram É o item que vai me possibilitar Viajar entre fogueiras Então Foi o pior chefe Para acontecer esse bug Alguns chefes Dão só apenas armas Mas o Capra Demon Era um chefe Meio que chave Para conseguir fazer isso E agora ferrou Eu tentei de vários jeitos Voltar para ele Fui em outra fogueira Reiniciei o game Me matei E nada Esse chefe Simplesmente Não aparece Então me deu um pouquinho De raiva Por causa disso Desse bug Mas eu tenho uma pequena solução O que eu vou fazer No próximo capítulo Eu tenho um save Eu fiz um save Mais ou menos Se eu não me engano Um pouco depois Que eu matei o Pinwheel Lá em Tomb of Giants Então Vira e mexe Eu faço backup de saves Eu fiz dessa vez Ainda mais pelo mod Ser bugado Recomendo vocês fazerem isso Então eu vou ter que Fazer uma pequena caminhada Novamente Descer Bright Town Subir Bright Town Depth E chegar aqui Para enfrentar o Capra Demon E aí sim No próximo vídeo Eu vou mostrar Como que é Se muda alguma coisa Esse novo chefe Depois do Capra Demon Uma nova fase dele Capricho of Thral Vamos ver o que dá Mas infelizmente Foi isso que aconteceu Esse final troll Mas foi interessante Pelo fato Principalmente do Pinwheel E do Nito Ser um chefe Muito bizarro Com a Cearan Que eu não entendi nada Então Esse daqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Pela atenção de vocês Obrigado Até o próximo vídeo Deixe seu like E fui